E fala galera, beleza? Aqui fala o Breno. E bem galera, hoje eu tô aqui para trazer, como vocês viram aí cima, na descrição do vídeo aí cima, o especial de 200 inscritos, né galera? Bem, eu queria agradecer muito, a gente já chegou aos 208 nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Então eu queria agradecer muito, foi bem difícil chegar aos 200 inscritos, mas eu queria agradecer a todos aí que me acompanharam desde o começo, e chegamos até onde eu cheguei, né galera? Então, vamos lá, né galera? Vamos lá. Bem, eu separei o especial, vou separar o especial em 3 partes, tá? O primeiro especial é este, vocês virem em cima, as 10 coisas que vocês não sabem sobre mim. Eu vi vários YouTube fazendo Zegueira, Wolf, então eu decidi fazer também, e eu perguntei no Skype, a galera me falou isso, né? E o segundo vídeo, a segunda parte vai ser um vídeo que eu vou pedir a vocês para me adicionar no Skype, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Lá você vai estar recebendo quando sair vídeo meu, tudo. Eu vou chamar, mandar um e-mail para a galera geral, e os 6, 7 primeiros que responderem, eu vou gravar um vídeo com eles, tá bom? Então, vai ser um especial, eu devo gravar isso talvez no sábado, se acontecer de eu viajar na sexta, vou deixar infelizmente para o outro ano, tá bom? Então, eu vou mandar ali uma mensagem no Skype, e a galera que respondeu errado, vou gravar um vídeo com eles, tá bom? Então, a segunda parte vai ser um especial com inscritos, e a terceira parte, eu não vou garantir, mas talvez vai ser uma live stream, tá bom? Eu vou ver se eu vou fazer pelo YouTube ou pelo Twitch TV, tá? Talvez eu faça pelo Twitch, porque graças a minha internet, para quem não sabe, eu tenho internet de 10 MB, mas o resultado de upload é muito ruim, né? Então, eu estou tentando resolver isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bem, galera, a décima coisa, tá bom? Vocês já vão ver, começar ela, vocês já vão saber que sabe, né? Mas, eu decidi falar, bem, galera, o meu nome é Breno, eu moro na cidade de Ubar, Minas Gerais, tá bom? Então, eu nasci no dia 20 de nove de 1995, então eu tenho 18 anos, né? Para quem quiser saber aí, tá bom? E é isso, galera, eu gosto da minha cidade, tá? Então, vamos para a nona. Bem, a nona, eu já vou falar direto, porque o pessoal me pergunta muito, e vocês não sabem o meu setup. Então, eu vou falar todo o meu setup aqui, beleza, galera? Bem, o meu monitor é o monitor da Samsung de 21 polegadas, tá bom? Então, o meu mouse é um Razer. Ah, galera, eu não sei o modelo dele, tá? Mas, estou olhando aqui agora, ele tem 18 mil dpi, né? É, meu irmão, para quem não sabe, meu irmão, ele é representante da Razer, ele vende produtos da Razer, então ele me deu esse mouse, tá? O meu teclado é um teclado simples, um teclado da Nippon, que eu me lembro, ele é multimídia também, porque parece que eu me lembro, eu quebrei meu teclado e não tinha como estar jogando e fui correr e comprei, acho que eu peguei 18 reais nesse teclado. E está aqui até hoje, foi o melhor teclado que eu já comprei. Bom, o meu computador é o seguinte, o meu computador, eu já comprei ele, que esse computador você compra, eu comprei ele na Magazine Luiza na época, tem muito tempo atrás, ele era o meu e do meu irmão, agora ele é só meu, meu irmão não usa mais, meu irmão tem um notebook dele. Bom, o gabinete, o gabinete está positivo, tá? Simples para desgramar. E vamos lá, bem, eu estou tentando olhar aqui o computador, tá, galera? Bem, o processador é um Intel Pentium Dual Core 3.20 GHz, eu tenho um overclock para 3.91 nele, tá? Eu tenho 4 GB de memória RAM DDR2, infelizmente, por isso que eu comprei um novo PC, né, galera? A placa-mãe é uma ASUS PW228, eu não lembro o resto. A minha placa de vídeo é uma EVGA GeForce GTX 650Ti Boost, tá bom? Que para mim é as melhores pés do meu computador. E a minha fonte é uma fonte da Corsair CX 750W, tá? Bom, HD, eu tenho dois, mas na verdade eu estou usando só um, porque eu já disse para vocês aí. Eu tenho dois HDs, um de 1TB e o outro de 140GB, que é o original do computador. Mas quando eu formatei o computador, o meu HD de 1TB não está funcionando. Então, eu estou só com 140GB, mas a próxima parte eu já vou falar sobre isso, né? Então, é isso, galera, essa é a nona, vamos para a oitava. Bem, a oitava que vocês não sabem é que eu comprei um computador novo, galera, tá bom? Então, eu comprei um computador novo, tá? Ele vai chegar somente lá para dia 20, entre 30 de janeiro, por causa da placa de vídeo, né, galera? Então, eu vou falar mais ou menos o que eu sei do computador A. Bem, no gabinete eu escolhi um Thermaltake, tá? Eu não lembro o modelo dele. O processador é um i7-470K, né, da quarta geração do negócio. A placa-mãe é uma Asus, alguma coisa, que ela tem até o Wi-Fi, dá para fazer a CLI e tudo nela. Oito gigas de memória RAM, tá bom? A placa de vídeo é uma GTX 760, tá, o último lançamento. O... Como que fala? Pera aí, vamos lá. Bem, eu tenho um watercooler da Quarsai, tá? Para quem não sabe, o watercooler é que ele vai virar da água. O HD, 2TB, eu ainda vou pôr mais esse de 1TB nele, então vou ficar com 3TB. Eu tenho um SSD de 120GB. E a fonte é de 800W da Quarsai. Tá? Acho que é mais ou menos isso que precisa lembrar, né? Então, beleza, galera. Essa é a oitava, então vamos para a sétima. Bem, galera, a sétima é bem engraçado como eu criei o meu canal. Muitas pessoas querem saber como eu criei o canal, o AlphPlayer, né? Que o nome, o AlphPlayer, não é um nome diferente para dizer ruim para desgramar, né? Mas eu já tive chance de trocar e eu não decidi não trocar, porque virou o que virou, né? Então, um dia eu estava com o meu primo, eu ainda jogo muito com ele, ele mora aqui na mesma rua que eu. Eu estava conversando com ele e a gente decidiu montar um canal. Falei, cara, vamos montar um canal, né? E eu sempre tive vontade de montar um canal e tinha dois dias que eu tinha comprado o Minecraft original. Então, eu já queria montar um canal de qualquer jeito. Eu chamei ele e ele falou, ah, bora, cara. Só que, tipo, aí ele falou comigo, eu lembro direitinho, ele falou assim, ó. Eu vou fazer vídeo de LOL e você faz vídeo de Minecraft, entendeu? Então, eu posto vídeo de LOL e você posta Minecraft, né? Então, ele ia gravar e eu ia editar e mandar para o YouTube, porque a internet dele é muito ruim. Só que acabou que passou aí um mês, a gente não montou o canal, desistimos. E um dia ele veio aqui na minha casa de novo para me jogar Minecraft, mostrar ele o Minecraft direito, né? Porque ele mal jogava. E eu decidimos criar um canal. Eu fui lá no próprio YouTube, criei. A gente tentou vários nomes. Tinha cada nome maneiro para fazer. E já tinha canal com aquele nome. Então, a gente criou esse nome aqui e ficou, né? E aí eu fiz na mesma hora também. Eu fiz aquela intro horrível que eu tinha no começo. Era muito engraçado. Mas, beleza. Então, essa é a sétima, galera. Vamos para a sexta. Bem, a sexta é... Eu vou mostrar para vocês como eu conheci o Minecraft, tá? Como eu vou dizer? Galera, antigamente eu ficava só no celular, no Facebook e tal. E na época eu usava o Facebook, né? Porque hoje em dia o Facebook para mim é a estraga família. E eu ficava no Facebook o celular o dia inteiro, no YouTube e tal, vendo vídeo de comédia. E um dia, eu não sei como, eu vi o vídeo do jogo. E eu resolvi ver. E, tipo, eu gostei muito do jogo, cara. E o jogo era o Minecraft. E, tipo, era o Minecraft, o cara... Era o do mau jogador, se eu não me lembro. E o vídeo muito bom. Tipo, o cara mostrando mods, né? Para a época era, porque hoje em dia eu não gosto de vídeos deles mais. Mas o cara fazia as páginas do celular e eu comecei a achar o jogo legal. Né? E, beleza. Aí eu fui e corri no meu computador aqui. Com o computador normal na época eu nem usava. Eu tinha quase um ano que eu não ligava ele. Corri e cá liguei. E baixei o... Acho que era o T-Kid Classic e Pirata. Tá? E tentei jogar e não deu. Lagou muito. Né? Na realidade, conseguia. Mas depois de um tempo ele lagava muito. Então, eu comecei a só ficar vendo vídeo no YouTube e tal. E eu comecei a ver vídeo do Venom, do Monarque, do Feromono. De muita gente, né, galera? Aí os sugestos estão se falando. Porra, Venom, o cara era... Quem nunca viu vídeo do Venom? Não tem? É muito difícil encontrar alguém que nunca viu vídeo do Venom, né? Então... Um tempo depois, coisa de duas semanas depois, eu comprei a minha placa de vídeo, né? Que ela tinha capaz de lançar na época. Eu tive que até esperar ela chegar. Um tempão ainda pra ela chegar. E comprei a fonte. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a sexta de como eu conheci o Minecraft. Então vamos pra quinta. Bem, a quinta. Uma coisa que vocês não sabem, galera. Eu não gosto muito de falar isso. Mas... O YouTube, pra mim, é tipo... Pra mim, agora faz paz da minha vida, tá? Eu posso ter os 200 inscritos, que pra mim é muito, tá bom? E gravar pra vocês é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Olha, tô até emocionado aqui. Mas... É o seguinte, galera. Eu não tenho apoio da minha família, infelizmente. Porque... A minha mãe... Minha mãe não liga de gravar, porque eu vou gravar vídeos, tá? Ela me apoia. Foi ela que me prestou o cartão pra me comprar a placa de vídeo e a fonte. Porque na época eu trabalhava, mas... Não tinha cartão de crédito, né? Porque eu era de menor. E... E como que fala? E ela... Tipo, ela não me atrapalha, tá? O meu irmão, hoje em dia, ele já me apoia. Mas no começo, galera. Como o computador era de nós dois. E ele também jogava Minecraft. Ele... Tipo, eu lembro direitinho. Eu editava pelo Camtasia. Então eu tive que esconder tudo. Tipo, eu gravava um vídeo, eu escondia. Já tinha que fazer... Eu tinha que converter ele no mesmo dia. Pro meu irmão não sentir a diferença no HD. Então isso fazia muito diferente. Tipo, eu tinha que dar um jeito, tá? Pra eu gravar o vídeo. A edição foi... Era muito difícil gravar os vídeos. Tá bom? Pra vocês no começo. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia... Meu irmão, não liga. Quando ele sai com a namorada, eu gravo. Quando eu saio com a minha namorada também, eu tento gravar antes um pouco, né? Porque, infelizmente, galera, eu tenho que ter a minha vida social. E o pior de todos é meu pai, galera. Pra quem não sabe, eu sempre tive problema com meu pai. Tá? A gente sempre foi ligado muito tempo. E depois que meu pai... Pra quem não sabe, meu pai era um policial. Agora ele aposentou. Mas quando meu pai foi fazer um curso aí pra mudar de... Como se eu quiser falar patente, assim, na polícia... É... A gente se distanciou e tal. E começou a guerra entre nós dois, né? Então a gente foi a guerra até hoje. E... Nossa, não tem que querer falar isso. Mas, galera, meu pai, ele não me apoia. Meu pai, literalmente, não me apoia. Tá bom? É... Eu posso estar gravando o vídeo que foi. Ele chega e quer mexer no computador. Tem que deixar, apesar do computador ser meu. Ele tem que mexer, né? É... Como eu vou dizer? E ele já me disse, assim, uma vez. Que isso eu não consigo esquecer. Que foi... É... Eu não quero que você grave mais. Ó, eu quero que você mexa mais. Manda essas bostas pro YouTube. Ele falou desse jeito. Isso me deixou muito triste. Né? Porque ele não conseguia entender que eu gostava daquilo. Que eu tinha o trabalho de fazer aquilo. E ele falou pra mim que não queria mais. Tá bom? E a gente até brigou porque eu falei que eu gostava daquilo. Que eu não ia parar. E ele mandou parar. E acabou que eu fiquei até sem computador um tempo. Né? E... E... Então, o que eu tava fazendo, galera? Eu... Eu tava passando a mandar vídeo pro celular. Né? Escondido. Rederizado, escondido. Meu computador, antigamente, ficava ligado de noite. Eu ficava o dia inteiro nele, ligado, pelo menos e tal. Hoje em dia eu não deixo ligado mais à noite. Porque senão tem encheção de saco no dia seguinte. E tal, né? Mas, beleza, galera. Então... É isso. Esse é o quinto. Então, vamos pro quarto. Esse é o quinto mais longo, né? Bem... O quarto, muitas pessoas me perguntam qual programa você usa pra gravação e tal. Então, galera. Eu vou falar tudo que eu tenho no meu computador agora. Tá bom? Bom, de programas, eu uso pra gravação. Então, eu tenho... Eu uso o Action Mirilis, que eu vou passar a usar agora, que é muito bom, tá? Na nova versão. Eu uso o Deck Story também. E freps. Raramente eu uso freps, tá? Por que eu não uso freps? O freps grava extremamente pesado e tira muito FPS. O Deck Story, ele grava um pouco mais leve. Desculpa aí que eu sou luz. Grava um pouco mais leve, mas não tira quase nada de FPS. Tira 20, 30. Só que eu tô com problema de configuração dele. Você pode ter visto aí alguns vídeos que era com a qualidade horrível, tá? Então, foi por causa disso. Por causa da configuração. Porque eu não lembro como eu tinha configurado ele uma vez, que tipo, ele gravava muito bom e extremamente leve. E agora ele tá gravando mais pesado e com a qualidade mais ou menos, né? Então, eu optei pro Action Mirilis. Porque eu tava tendo problema com o Action Mirilis, que era que eu ficava dando erro. Mas eu descobri qual o erro. Era da versão. E eu custei achar um crack aí dele na nova versão, última versão agora. Tá bom? Então, eu uso o Action Mirilis porque o Action Mirilis grava extremamente gráfico ótimo. Tá bom? E muito pequeno. Tipo, o vídeo do Fraps 1 minuto é 1 giga. Do Dextor 1 minuto é 600 mega. Do Action 1 minuto é 100. Entendeu? Então, faz muita diferença, tá? Bom, edição. Eu não dito muito, vocês sabem. Eu uso o Sony Vegas Pro 12. Eu esqueci, tá? Eu uso o Sony Vegas Pro 12, tá bom? Então, beleza, galera. Vamos para o terceiro, né? Bom, o terceiro... É... Muitas pessoas não sabem, tá? O foco do meu canal é Minecraft, mas eu jogo muito FPS. Muito FPS mesmo, galera. Tipo, eu jogo 1 hora de Minecraft e 3 horas de FPS, né? Por que, galera? Bom, o primeiro jogo meu de FPS foi o meu primo que mostrou também, o Ramon, tá? Foi o Crossfire, né? Ele chegou aqui no dia da minha casa e falou, baixa o jogo muito legal e tal. Isso tem muito tempo. Eu falei, ah, vamos baixar e tal. Baixei o jogo e gostei. Tipo, eu viciei no jogo. Só que aconteceu. O jogo, infelizmente, tem muito hack. Eu ainda jogo ele hoje em dia. Eu voltei a jogar ele. O jogo tem muito hack e tal. E... Tipo, eu tinha parado de jogar FPS e voltei a jogar Minecraft. Aí o meu amigo Snake me chamou pra jogar Warface, tá? Então eu comecei a jogar Warface de novo e tal. Com o outro FPS, né? E... E tipo, galera, eu me considero bom no FPS. Eu me considero ruim, mas também me considero ótimo. Eu me considero bom, né? Então, eu fui jogando FPS e tal, né? E agora eu também tenho o Battlefield 3, né? Ou Battlefield, se você quiser falar. Então o Battlefield 3, tá bom? Eu não trouxe ele pro canal. Por quê, galera? Eu não tava conseguindo gravar com ele. Porque eu tava tendo um problema de travadinha. Apesar do meu computador ser horrível. Ainda está nos requisitos mínimos. Requisitos médios para rodar. E se eu usar um programinha que eu tenho aqui da placa de vídeo. A placa de vídeo me diz que ele dá pra rodar no Ultra, né? E o meu FPS no Ultra é o mesmo que no Low. Então eu tava tendo um problema. Mas agora eu já resolvi. Eu já consegui gravar alguns vídeos. Só que infelizmente eu tinha configurado errado o Action. E tipo, o vídeo tava meio acelerado. Né? Por causa do... Tinha configurado o FPS. Fazer o quê? Então tá. Então é isso, galera. Então vamos para o segundo. Bem, o segundo é o mais importante. Né? Tipo, eu tenho até vergonha de falar isso. Tá bom? E... Mas vamos lá. Galera, eu já repeti de ano sim. Não uma vez, duas vezes. Tá bom? Toda vez que eu lembro de repetir de ano, eu lembro de uma frase da professora minha. Mas vamos lá. Bem, eu repeti de ano no oitavo ano, tá? Na sétima série. E no nono ano, na oitava série, tá? Aqui, pra mim, é ano. Não sei pra vocês aí. Por quê, galera? No oitavo ano eu tomei pau por falta. Tá bom? Eu tive muitas faltas, galera. Muitas faltas mesmo. Falti muitas vezes. Tá bom? E no nono ano foi mesmo, porque eu ia pra escola pra fazer outras coisas, tá? Mas por que, galera? Eu tomei... Eu lembro de eu tido uma frase da professora minha. Eu vou falar, vou xingar mesmo, se você quiser. Pode dar de like. Mas... A professora minha falou o seguinte comigo. Era muito... A professora... A melhor professora pra mim. Tá? Tipo, ela ensinava bem. Ela era legal com a gente. E, tipo, ela falou uma frase pra mim muito importante. Ela me chamava de milita, né? Porque ela sabia que meu pai era policial e tal. E na minha sala tinha muito filho de policial. Né? Porque eles pegavam e juntavam todo mundo na sala só. Eu não sabia por quê. Não entendi por quê. Mas fazia isso. E ela virou pra mim e chamou-lhe de milita. Só eu chamava-lhe de milita. E falou o seguinte pra mim, pessoal. Eu não consegui. Ela falou... Fica até sem grato de falar. Mas ela falou assim. Breno, depois que você conheceu o tal de buceta, Você não quer saber de mais nada. É, galera. Sinceramente, porque eu era novo. Tá bom? Eu tinha... Se não me engano, o primeiro beijo meu foi com nove anos. Tá bom? Mas meu canal não é disso, né? Mas foi por causa disso, pessoal. Porque eu matava a aula pra sair com as meninas. Tá? Então... Eu não faço... Eu recomendo a vocês saindo e pra se divertir. Mas não façam isso, galera. Nunca desistam da escola pra fazer isso que eu fazia. Tá bom? Era bom. Era. Mas no final das contas, eu me ferrei. Por quê? Eu não sei como elas passaram. Né? E eu não. Entendeu? Eu fiquei lá. Aí no outro ano, eu passei de boa. Estudei aquele ano também. Eu... Tipo... Eu tive algumas faltas no começo. Normal. Porque eu tomei pão, mas ainda continuei saindo com elas, né? E no nono ano, foi quando eu ia pra escola pra encontrar com menina também, galera. É... É bem difícil isso, né? Se minha namorada estiver vindo, eu vou apanhar. Mas tudo bem. Esse vídeo já tem 17 minutos. Tudo bem. Mas é isso, galera. Então, eu já tomei dois pausas aí. Tá bom? Agora, eu já terminei. Tá? Ano que vem eu vou pra faculdade. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Talvez eu faça advocacia ou engenharia da computação ou mecatrônica. Eu tive muita vontade de fazer mecatrônica. Tá bom? E... Então, beleza. Eu já terminei, tá? Eu já terminei, tipo... Eu fiz um... Como eu vou dizer? Uma prova, assim, que eu consegui tudo, tá? Então, vamos para o último. Que é o mais importante. Alguns já sabem. Outros não. Quem tem no Skype já sabe. Ou quem eu tenho no Skype não viu. É o seguinte, galera. Eu entrei para a TGS, pessoal. Sim, eu entrei para a TGS, tá bom? Eu estou muito feliz. Queria agradecer a todos vocês que me ajudaram a entrar para a TGS, tá? Eu lembro direitinho. Isso foi no domingo. Eu gravei esse vídeo na terça-feira. Vou tentar mandar ele na terça. É... Como que fala? Eu... Fui no domingo à noite. Era por volta de 11 horas. Eu estava indo desligar o computador. Eu resolvi. Falei. Ah, vou dar uma passadinha na TGS. Vou tentar. E... Vou tentar para um print aí na hora de eu terminar o contrato com eles, né, galera? Bem... Ahn... Eu, tipo... Joguei lá com esperança já de não conseguir. E acabou que eu consegui, galera. Tipo, ele falou assim. Parabéns. Você está qualificado para entrar para a nossa... Nossa... Team, né? Para a Maker. Que eles falam para a Maker. Mas, na verdade, é até Game Station. E isso me deixou muito feliz. Eu fiquei empolgado e tal. Peguei ali o contrato inteiro, tá bom? A minha mãe, né? Me ajudou aqui também a ver se tal. E... Então... E eu já concluí. Já sou membro da TGS. Nesse exato momento, eu não vou considerar que eu sou membro ainda. Porque eles pediram de 3 a 7 dias para me mandar todos os dados. Para mandar a intro e tal. Essas coisas, né? Porque eles têm várias parcerias e tem que ir colocando o pessoal, né? Então, eles me mandaram, tá bom? Isso me deixou muito feliz. Tentado para a TGS, que é uma network muito boa. Muito boa mesmo. Tá bom? Eu recomendo, se você aí tem alguns inscritos, tá bom? Ela não olha inscritos, galera. Desculpa ter falado alguns inscritos. Mas ela não olha inscritos. Ela olha visualizações. Não é à toa que eu tenho 207 e tenho quase 5 mil visualizações. Visualizações. Tá bom? Então, eles olham visualizações. Eita bosta. Tá bom? Então, eu queria agradecer ao pessoal da TGS por ter me aceitado. Eu queria agradecer a vocês por me ter ajudado a chegar aí na TGS, né, galera? Então, é isso, galera. Esse aqui tem o meu primeiro especial, tá bom? Espero que vocês tenham assistido até o final. Ficou com 20 minutos. Mas eu falei um pouco da minha vida para vocês, né, galera? Tipo, falei coisas que aconteceu com a minha vida. Coisas que tal, né? Então, é isso, galera. O segundo vídeo eu vou ver se eu trago e quando eu vou tentar trazer esse vídeo de hoje. Um dia que eu estou gravando. Mas eu ainda tenho que gravar a gameplay de fundo, tá bom? Então, é isso, galera. E somente quem assistiu o vídeo até o final vai ver que eu ia ter para entender. Acho que eu não vou pular em cima, tá bom? Então, é isso, galera. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse na sua box. Tá bom? Deixe seu like e seu favorito para ajudar na divulgação do canal. Beleza? Então, é isso, galera. Medi-Sony aí no Skype. Está aí na descrição. No Skype eu vou tentar pôr na tela e também no cantinho da tela o vídeo inteiro. Tá bom? Medi-Sony aí no Skype, tá? Para poder... Está recebendo vídeos meus lá. Eu mando vídeos todo dia. Eu converso com vocês. Vocês podem me perguntar que eu sempre respondo. Tá bom? Eu não sou esse cara que vocês perguntam e não respondem nunca. Eu tento responder o máximo de comentários que eu vejo e tal. Então, é isso, galera. Esse vídeo já está muito grande. Eu vou ficando por aqui. E valeu. E até o segundo episódio dessa série aqui. Dessa série. Isso. Vai ter vários episódios. Então, é isso, galera. Valeu.